Você sabe o que é a Luar? Assista a matéria com o nosso historiador Sebastião Passos e veja a sua luta para manter viva esta tradição. Roda o B3. Aurelio do Luar dizem que é uma bebida dos índios. E eles costumavam se fazer aqui em Geremar, segundo as informações, que se fazia na parede de banana. Ali se colocava a parede de banana num lugar bem limpo, com toda higiene, e colocava o milho. Molhava o milho e jogava outras parede banana por cima dali, para ele nascer o olho. Depois que nascia o milho, levava aquele milho lá, ia para o pilão. Ia ser socado no pilão, depois ia para a peneira, para ir para o fogo. Agora, para lavar, a gente leva com mais ou menos muitas águas aqui. Quanto mais água, melhor para lavar, né? Depois de lavado aqui, usare as águas, a gente vai para a panela. Vai passar quatro dias com a boca amarrada. Coloca-se a água. Agora, vamos amarrar a boca com um pano apropriado. Esse pano já é apropriado para amarrar a boca dele aqui. É só a tua boca. Música Música Vai passar aqui 4 dias O fogo, a panela no fogo vai passar mais ou menos 1 hora Ele é feito como uma canjica Vai botando água, vai botando água até chegar ao ponto Então quando ele bufa, subindo, ele está pronto Ele se tira do fogo E ele vai ficar, isso é de manhã, vai ficar até meia noite Sem amarrar a boca dele Deixar esfriar Quando ele esfriar, aí amarra a boca dele Vai passar novamente 4 dias Vai passar mais ou menos 4 dias Depois de 4 dias ele, abarra a boca e vai preparar para beber É o refresco, já está pronto Água gelada Eu vejo que a juventude hoje nem conhece, nem gosta Mas naquela época, quem tomava luar? Era a juventude da época Era uma bebida, um refresco Preferido por o povo de Jeremoaba Vamos dizer assim, o povo de Jeremoaba Aqui tinha uma senhora, Dona Eutime Que fazia o aluá A gente ia para o catecismo, dia domingo Depois do catecismo a gente voltava para a casa dela A beber o aluá, era um pote Não dava para nada Acabava luar E até hoje Tem pessoas aqui em Jeremoaba Que quando eu faço o aluá Pessoas de tradição de Jeremoaba Como tem Lourdes, a mãe de Espensa E outras pessoas João Carlos, que é coronel Perigo, que é coronel Eles, quando chegam aqui no São João Vêm e perguntam se tem aluá Eu sou obrigado a fazer o aluá Para oferecer a eles Porque eles gostam do aluá É uma bebida muito boa Muito apreciável aqui por a gente É um refresco Não tem nada de alto Entendeu? É puramente milho com água Não tem nada de alto Não tem nada de alto Não tem nada de alto O aluá